Muito bem, estamos de volta aqui pelo SBT Amazonas. Alô, você tá aí dentro? Tudo certo aí? Pessoal, é o seguinte, é sabadão. Nós estamos aqui no Casteirinho Materiais de Construção. Eu já começo muito bem esse segundo bloco e lógico, né gente? Começo com promoção, com novidade, tudo pra sua construção com o melhor preço da cidade. São duas lojas aqui na Grande Circular, uma em frente à delegacia e outra em frente, aqui é o Shopping Conhecidíssimo, Shopping Leste, não é isso, Produção? Então, Shopping Leste, agora é o seguinte, se prepara, pega caneta e papel, porque tem promoção nessa matéria, tem novidade, tem preço baixo. E eu começo muito bem dizendo pra você o seguinte, nesse mundaréu de produtos aqui, gente, o Casteirinho preparou um conjunto de ofertas exclusivas pra você. E quando eu falo de ofertas exclusivas, eu falo de preço baixo de verdade. Preço baixo de verdade. Aqui, pessoal, atenção, anota a primeira oferta de hoje. Tem massa corrida, latão com 18 litros, precinho especial pra você. Anota, apenas R$ 26,99. Só R$ 26,99. Pessoal, é preço baixo de verdade aqui no Castelinho Materiais de Construção. Tudo pra sua obra, pra sua reforma com o melhor preço de Manaus. Mas peraí, você... Ah é? Você trabalha com condomínio? Você é síndico? Não tem problema, pronto. Você já encontrou o local certo aqui pra arrumar aí os seus prédios, pra arrumar os seus blocos. Pessoal, aqui tem preço baixo de verdade, viu? É o seguinte, vou dar uma volta na loja pra conferir mais coisa. Tô sabendo que tem estacionamento novo. Tem muita coisa boa nessa matéria ainda aí. Não sai daí, não. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Ô, separa aqui pra mim mais cinco dessa aqui. Esmerilhadeira e mais a foradeira. Ó, pessoal, eu tô fazendo já minhas compras aqui, viu? O menor preço de Manaus é aqui, olha. Todo o material elétrico pra sua construção, você vai encontrar aqui. E olha só que bacana, nós temos aqui foradeiras Bosch, nós temos aqui esmerilhadeira, nós temos aqui a Serra Tico-Tico, nós temos aquela, o soprador térmico pra quem trabalha aí com insufilme, nós temos aqui aquele, aquela chave de feno automática, ó, pra quem trabalha aí com informática, né? Quem trabalha com construção, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó, um mundo de ferramentas manuais pra você. Das bombas d'águas até a ferramenta de corte de cerâmica, nós temos os kits pra construção, enfim, muito material pra sua construção. Tem tudo, gente, pra sua obra. E mais, tem uma infinidade de torneiras. O seu problema é torneira? Já tá resolvido. Tem torneira inoxidável, tem torneira de plástico, tem chuveiro, tem... Gente, tem tudo aqui pra você com o melhor preço de Manaus. Aqui você pode fazer as suas compras parceladas no cartão, você pode pagar à vista com desconto especial e mais, entrega em domicílio. É isso mesmo. Ligou, pediu, chegou. Castelinho, materiais de construção com super estacionamento. E amanhã, no Dia das Mães, atenção, 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 prepare-se. Tem uma promoção exclusiva pra você. Posso falar já, produção? Pode? É o seguinte, meu amigo, minha amiga. Atenção. As dez primeiras... Não, não tem dez primeiras pessoas, né? Tá liberado agora. Tá liberado. Então é o seguinte, ó. Tá mais fácil ainda, hein? Tá mais fácil ainda. Você vai mandar uma mensagem de voz com a melhor frase que você possa criar pra sua mãe. A melhor frase para o Dia das Mães, ok? Cria aqui, manda pra esse telefone agora que você concorre a um super par de ingressos pro show de Zezé de Camargo e Luciano. Na verdade, são dois pares de ingressos. Você pode presentear quem você quiser. Sua mãe merece ou não merece? Isso é um presentão especial pra ela. Você pode pegar sua mãe e levar no show. O que você acha, hein? É o melhor. Gente, é Zezé de Camargo e Luciano. Com castelinho, material e construção. Gente, é um baita apresentão pra sua mãe. Então aproveita. Vou dar uma volta rápida. E daqui a pouquinho eu volto com muito mais, com mais promoção. E lógico, muito mais castelinho aqui lá que tem. Uau! Gente, quanto produto bacana. Você viu só? Você viu só? É muita coisa bacana, né? E você tá esperando o que pra vir aqui comprar com a gente, hein? Não, vai. Sério? É só isso aí? Não tem problema. Aqui eles fazem o melhor preço da cidade. É baratinho demais. Sem contar com esse mundaréu de coisa bacana. Tem muita coisa aqui no castelinho. E com certeza com o melhor atendimento de Manaus. E que atendimento? Pessoal, aqui nós temos, ó, tudo pra suas portas aqui, ó. Número pra sua casa. As dobradiças, né? Aquela que vai e vem, ó. Os famosos ferrolhos de todos os tamanhos. Tem tudo aqui, cortina. Tem tudo que você possa imaginar. E mais, e mais, e mais. Tudo pra sua obra. Aqui, por exemplo, nós temos materiais pra sua caixa acoplada. É isso mesmo. Tem aqui desde os parafusos, ó, pra prendê-la, não é? Nós temos aqui, ó, as tampas ali pra liberar a descarga. Nós temos aqui também a descarga automática. Nós temos aqui o anel de veração. Aqui também as nossas boias pra sua caixa d'água. Gente, aqui tem tudo que você possa imaginar pra ficar muito bem servido e lógico, né? Pro reparo da sua caixa acoplada e tudo da sua obra. É o seguinte, volta rápida daqui a pouquinho. Volto com mais novidades e reforçando pra você o super show de Zezé de Camargo Luciano aqui no Arquitem. Castelinho, materiais de construção, tudo pra sua obra. Dá uma volta, dá uma volta. Bota imagem pra gente, bota imagem pra gente. Pessoal, é o seguinte, ó, o telefone de contato pra você fazer os seus pedidos é muito fácil. Anota, é o 36815962. Só vale pra fazer o seu pedido, o seu orçamento, ok? 36815962. Agora, é o seguinte, ó, pra você que quer... Só um pouquinho, tá tocando aqui. Oi, Francisco. Já falei da promoção, lógico, Francisco. Claro, né? Você tá participando já, você não tá participando? O Francisco tá cobrando pra você pegar pra gente aqui agora. E agora, então? Posso falar, então, de novo? Vou falar de novo, então. Pessoal, é o seguinte, valeu, Chico. É o seguinte, é super fácil, ó, o telefone de contato pra quem quer concorrer aos dois pares de ingressos pro show do Zezé de Camargo Luciano. Eu fico até empolgado aqui, eu fico até empolgado. É muito fácil, anota aí, vai. Posso falar aqui, Francisco? Pode. 993-362625. 993-362625, tá aqui embaixo. Você manda, ó, ah, detalhe especial, né? Só vale mensagem de voz, não vale SMS e nem mensagem de texto pelo WhatsApp. Assim fica fácil, né? Só vale mensagem de voz, gente. E muito fácil, viu? Você tem que fazer uma mensagem, você tem que criar um texto, é linkando, fazendo um link entre a sua mamãe, lógico. O Dia das Mães, o Castelinho e o show do Zezé de Camargo Luciano. É um presentaço pra sua mãe, com certeza. Aproveite, então, ó. Encontro marcado, hein, gente? Aqui na tela do SBT, lá no show e, lógico, aqui no Castelinho Materiais de Construção. Aqui no Aqui Tem, tem Castelinho Materiais de Construção. Muito bem, aqui tem, aqui tem promoção. Gente, aqui tem preço baixo e tem serviços também. Nós temos a honra de estar do lado desse cara, que é ícone, ícone. Pessoal, nós estamos aqui com o Marcelo, da nossa Golfinho Táxi App. E a partir de agora, preço baixo, novidade, tem lançamento, tem um monte de opções pra você que precisa de locomoção com qualidade, com respeito, com segurança. Marcelo, tudo bem? Saudade de você. Que prazer, revelou uma semana sem lhe ver da saudade. Obrigado, Matheus. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente. Obrigado ao Grupo TV em Tempo pela parceria. Estamos aqui pra apresentar os nossos serviços, novidades para você, cliente, que usa serviço de táxi na cidade de Manaus. A Golfinho tá vindo com o lançamento do PayPal, que é uma modalidade de cartão de crédito. Você pode comprar pela internet ou agora usar o táxi da Golfinho, que é uma novidade pra você, através do PayPal. É isso mesmo. Quem tem aí negócios na internet, quem tem aí aquela conta no PayPal que faz compra e tal, mercado livre e tal, naqueles... nos e-commerce da vida, você consegue, a partir de agora, usar a sua conta do PayPal pra pagar a sua corrida. É isso mesmo, pessoal. É comodidade, é praticidade, é, com certeza, o cliente sempre em primeiro lugar. Toda semana que eu falo com o Marcelo aqui, tem sempre uma novidade. Então, assim, ó, correndo, correndo com novidades e, lógico, sempre pra atender o nosso cliente com todo o carinho. Não é isso, Marcelo? Com certeza. E também estamos lançando um novo comercial que fala, né, dos motoristas que são treinados, capacitados. Vou ser o seguinte, roda o comercial, roda o comercial aí, vai. Olha que bacana, olha que legal. Roda aí, roda aí. Precisou de um táxi? Chame Golfinho Táxi App pelo telefone 2129 8000, pelo WhatsApp 991456232 ou pelo aplicativo da Golfinho. Baixe agora no seu celular e agende a corrida ou peça o seu táxi. Rapidez pela faixa azul, valores fixos, rota em tempo real, veículos novos, motoristas capacitados, atendimento 24 horas. Golfinho Táxi App, 2129 8000. Marcelo, puxa, parabéns, hein? Estou feliz demais de estar com vocês hoje aqui. Na verdade é o seguinte, pessoal, a Golfinho Táxi App não está só aqui não, viu? Está em tudo quanto é canto de Manaus. E o Marcelo com a sua equipe, gente, são mais... São quantos pontos, Marcelo? 35 pontos, distribuídos em todas as zonas da cidade de Manaus. 35 pontos. Gente, é ponto demais. E lógico, você sempre tem o carinho especial que só a Golfinho tem por você. E agora a Golfinho saiu do rádio táxi, né? A Golfinho agora é Táxi App. Pessoal, você baixa o aplicativo na hora. Como é que está essa história, Marcelo? Conta pra gente. Golfinho Táxi App. Você baixa o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android, lá na loja do Play Store. Táxi Manaus, Golfinho. Ou Táxi Golfinho, se você preferir. E baixa o nosso aplicativo. Você vai adquirir as vantagens do agendamento de corrida, do táxi com valores fixos, entendeu? Rota em tempo real. Bacana isso. Não cobramos tarifa dinâmica, nem taxa de cancelamento pela corrida. Então, use a Golfinho, nosso serviço. Temos a exclusividade da faixa azul, entendeu? Isso é bacana, pessoal. E agora temos uma novidade. Que vamos receber as nossas corridas pelo cartão de crédito através do aplicativo. Do aplicativo. Olha que interessante, gente. Você... Olha, sabe o que é legal a gente falar sobre isso, pessoal? Além da praticidade de usar a faixa azul, o aplicativo te dá a praticidade de você poder ver a rota que você vai tomar. E a sua rota inicial, aquela rota que você traçou junto com o aplicativo. Ele vai seguir aquela rota, não tem aquele negócio de dar aquela volta, ficar com medo do táxi de dar aquela volta toda pra ganhar mais dinheiro. Não, é valor fixo. Na hora que você aperta pra chamar o táxi, você já sabe o valor disso e tá tudo certo. E mais, o mais importante, você paga no cartão de crédito agora. Paga no cartão de crédito com valores fixos e já com desconto pelo aplicativo. E lembrando também, viu, gente, você pode pagar pelo PayPal. Quem tem conta no PayPal também pode pagar aqui a Golfinho Táxi App, as corridas com uma praticidade, com um valor mais baixo. Enfim, é novidade incrível. Novidade incrível. Então, use o nosso serviço, 24 horas à disposição de vocês. Temos um call center também para melhor atendê-lo, 24 horas. E os telefones são 21 29 8000 e 914 56232. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou sair um pouco da rotina. Vem cá, vem cá. Olha como os carros são, gente. Tudo carro novo, tudo carro bonito, olha que legal. Tudo muito preparado pra que você tenha sempre o melhor atendimento de Manaus e, com certeza, o melhor preço, né? A melhor viagem e o melhor profissional te atendendo. Profissionais bilíngues, a turma fala francês, espanhol e tal, joga futebol, os caras são astronautas. O povo aqui é tudo assim, lá em cima, não é isso? É isso aí. Os nossos motoristas são todos capacitados e treinados, entendeu? Para atendê-lo com conforto, com segurança e praticidade pelo nosso aplicativo. E vamos voltar à nossa promoção. Opa, peraí, peraí. Essa parte me interessa. Essa parte lhe interessa. Sabe por quê, pessoal? Promoção. Eu sei que você gosta de promoção, não gosta? Pois é. E aqui tem o moção gigante do nosso lado aqui, é o nosso promoção de hoje. Eu tô brincando, Marcelo. Aquela promoção que foi campeã mês passado, tá de volta, não é isso? Tá de volta agora no mês das mães, pra gente fazer uma promoção legal pra mamãe. Táxi de de volta com tudo pago pela Golfinho. Olha só, trabalhadores, né? Semana passada foi um dia do trabalhador, né? Semana passada foi um dia especial pra nós e tal. E agora esse mês é o mês das mães. Mamães, você merece esse atendimento especial, você merece um presentão. Quem sabe, né? Você já imaginou dar uma volta de táxi na cidade toda, despreocupada com segurança, ar-condicionado, fazendo aquelas compras, por exemplo, indo ao shopping com os filhos, pegando aquele cineminha, hein? E de volta, de graça, na faixa. Então ligue agora mesmo. Qual é o telefone, Marcelo? 21, 29, 8 mil, telefone que mais toca no Brasil. Agora é o seguinte, pessoal. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora concorrem a esse prêmio maravilhoso com sorteio no próximo sábado. As 10 que ligarem agora no 3, 2, 1, valendo, concorrem a esse prêmio especial. Marcelo, parabéns. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês e estamos juntos nessa parceria. Pessoal, liga agora, liga agora, liga agora. Golfinho Táxi App é a parceria certa pro seu dia a dia com segurança, com o melhor preço de Manaus e, lógico, os melhores profissionais. Marcelo, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Você me leva ali? Bora. Vem, 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 vem. Vou dar uma volta, pessoal. Eu vou curtir, lógico. A gente fala tanto deles, é que eu vou curtir, vai. Vambora. E no Aquitem tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.